Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia. Não é incômodo nenhum, Carmen. Muito pelo contrário, considerem esta casa como sendo sua. É um prazer receber vocês aqui. Ninguém vai aceitar. Meu avô vai. Ô Rodrigo, por que você gosta de mim? Vamos logo alugar um apartamento. Riquem o tempo que quiser, eu já disse. Sintam-se em casa. A Carmen está pensando em montar um salão de beleza. Marisol, não pode perder a chance de morar naquele casarão. Eu ia acabar atrapalhando a vida da minha amiga. O que você viu em mim? Eu não sou dessas garotas que você conhece. Mas claro que não. Você quer ir lá ver Marisol? Não. Primeiro você vai me contar tudo o que aconteceu. Perfeito. Com esse filho eu amarro o Rodrigo de uma vez. E a Rosana? É. A Rosana vai ficar uma fera. Mas não faz mal. Estou vendo que a notícia te deixou até sem fala. É verdade, doutor. O que eu mais queria nesse momento era um filho. Porque eu te amo. Eu te amo. E eu não vou desistir de você por nada nesse mundo. A gente vai ser amiga. Eu fui com a sua cara e eu queria que a gente fosse amiga. Topo? Topo. A coroa rica está ligadona na minha. Ligada não é pouco, gata. Ela está maluca por você. Até o apartamento ela alugou para você. Eu me consultei com o meu ginecologista. E ele confirmou as minhas suspeitas. Que suspeitas? Eu estou grávida. Até o apartamento ela alugou para você. Eu só estou baratinado com um negócio. Ela sempre pinta lá sem me avisar. E vai ter um filho como ela. É bom demais para ser verdade. Mas para ser feliz.